Música Olha o tamanho do caputino que eu pedi Oi mamis É tipo a minha mão gente De tão grande Tão mãe na minha mão Oi gente, não dei oi pra vocês Estamos voltando com o vlog semanal Diretamente de Portugal E eu já divulguei pra vocês né Lógico a notícia aí Pra quem não sabe tem vídeo aqui E eu expliquei tudo o que eu tô fazendo aqui e tudo mais Mas se vocês tiverem perguntas mandem A gente acabou de pegar um carro que a gente alugou um carro aqui por alguns dias E eu tô indo lá na universidade Porque tem um monte de coisa pra resolver Que não deu pra resolver no Brasil e tal Então tem que me resolver aqui Porque foi tudo super corrido E olha a situação do carro, cheia de mala Mamas dirigindo, toda musa E é isso Vou mostrar pra vocês Depois a gente vai ter que ir no shopping da mãe Pra ver um chip de internet Porque é só pra ver o chip que a gente vai no shopping Né mãe? Eu acho que o porto tá pra cá É, não, não Não? Não, porto é em frente Em frente? Tem um pouquinho perdidas Mas tudo bem Mostrando ali ó, pra ali ó É pra ali? É É esquerdo O cara falou Gente, a gente tá perdido A gente perdeu E a sorte que as pessoas Por enquanto Estão super simpáticas Ali ó, tem que pegar pra ali ó Tá Tá bom mãe As pessoas são super simpáticas E aí o moço tá guiando a gente E ele tá guiando a gente Entra aí, eu vou parar ali e você pergunta pra ele Chegamos no hotel Eu tô com dor de cabeça De tanto sono Gente, sério Eu não dormi nada no avião Tipo, dormi Mas muito pouco Tava super desconfortável E a gente vai ficar num hotel agora No final de semana Depois a gente vai pra um outro hotel Depois a gente vai pro apartamento Então vai dar muita volta Depois eu faço um tourzinho aqui Que eu sei que vocês gostam Pelo quarto Mas agora provavelmente Eu não vou demorar muito para dormir Bom dia! Hoje é sábado, gente A gente chegou aqui numa sexta Peguei o voo na quinta Cheguei na sexta Por que eu faço isso aqui às vezes? Não sei, não sabemos Mas tudo bem Tô aqui, vou começar a me arrumar agora E ó, tô com um look Quero gravar um arrume-se comigo pra vocês Mas não sei se vai dar tempo agora Mas eu vou tentar gravar E aí eu amei esse look aqui, ó Achei que ficou super bonito Tô com uma espinha aqui que tá horrível Porque eu tô de TPM Mas tudo bem E eu vou me arrumar aqui, ó Tá vendo que tem um cantinho? Mas eu vou fazer o tour pra vocês Pelo quarto que eu falei que eu ia fazer E ainda não fiz Tô aqui de frente pra janela, né? Pra luz ficar melhor Mas vou fazer o tour A parte daquela porta Aqui, ó Ó, essa é a visão que você tem Assim que você entra do quarto Minha mãe tá ali tomando banho Aqui tem alguma coisa que eu não sei Que que é, ainda não abri É um armário E tem um cofre E tem um espelho muito bom Porque se não Inclusive não vai dar pra me ver Agora deu E tem mantinho, ó Não tinha visto nada disso Tem travesseiro extra Cabides Aí que tem a porta Aqui tem minhas bagunhas Não sei se vocês quiserem Eu mostro depois que eu trouxe O computador Aí essa mala aqui é minha Essa mala aqui é da minha mãe Aqui já tem a roupa que eu troquei, ó E aí Aqui tem chiclete, gente Que eu sempre macho chiclete no avião E aí eu comprei lá e trouxe Ficou aqui Aqui tá a minha câmera Ali Necessaire Bolsa da minha mãe Meu tênizinho Aí tem uma lixeira Aqui tá a cama Que, né Tá uma bagunça Porque acabamos de acordar Minha bolsa tá ali no chão Com um copinho de água Que eu sempre durmo com um copinho de água do lado Aí Tem umas bagunças aqui de make Aqui tem umas bagunças de make também Eu trouxe isso aqui Que me salvou ontem, gente Eu trouxe na bolsa de mão Tava aqui, ó Junto com alguns remedinhos Vou mostrar pra vocês Ó Meu colírio de olho Que eu sempre boto a mão Tá vendo? Eu trouxe várias coisas E olha o que está passando na TV Não sei se tá atrapalhando o que eu tô falando Tá passando sol nascentes Deixa de ligar E aí, ó Aí aqui tá a minha make E aqui está eu Que eu vou começar a me maquiar agora Aqui a gente foi na pararia ontem Com o propão Gente, esse pão aqui é a melhor coisa da vida E eu trouxe vários perfumes Mas esse aqui foi o que eu peguei primeiro Então botei aqui um kit de sobrevivência para hoje Ontem à noite já peguei Botei esse perfume E tinha um pó seco Aí aqui tem minha mochila Aqui tem mais uma mala da minha mãe Nós temos muitas malas Aqui tem uma cadeirinha Ó Aí aqui tá a janela que eu tava filmando Aqui tem a TV Eu sou ótima fazendo tour, né? Só que não Ó, pra vocês poderem ver direitinho Ah, tem o frigobar Aqui E uma cadeira também Com um monte de bagulho Aí aqui tem uma mesinha ainda Com água Que a gente nunca toma na água do hotel Porque é caro, né? E duas mesinhas de cabeceira A parte gorda que me acompanha Né, mãe? E eu fico na segunda Segundos vídeos Brasileira brincando de caixa É só isso Muito legal Muito legal Gente, tô morrendo São mais ou menos Duas horas agora E me pouca A gente veio aqui no shopping, ó Que eu acho que se chama Mar Shopping É, não é no porto É perto do porto É em Matosinhos E tem uma loja aqui Chamada Ikea Ikea Não sei como fala minha mãe lá atrás Mas é muito grande É tipo a Etna Aí no Brasil E é muito grande A gente não estava preparada Para isso tudo Tá difícil Meu pé tá me matando E a gente já queria passear hoje Mas vamos ver o que vamos fazer E como a gente vai ficar em apartamento aqui A gente queria comprar algumas coisinhas de casa, né? Então eu comprei Mas depois eu vou fazer um vídeo Mostrando para vocês o que eu comprei Ao longo desse tempo Tá? A gente está aqui no caio do Vinho do Porto Que é uma rua que tem E é muito bonito E é muito bonito porque tem o Rio Douro Que é maravilhoso, sério É um dos lugares mais bonitos Tipo É verão aqui, gente Sendo que está muito frio Assim, não está insuportável Eu estou de saia Mas está frio E aí essa rua aqui Ela fica cheia de turistas É bem legal Está tendo um negócio ali De comida italiana De pessoas italianas E aí tem pizza Tem gelato Não deu para nem gravar Porque gelato escorreu É um festival gastronômico De Itália Da Itália Brasileiríssimo, mãe No Porto Olha Eu preciso É o chip do Belo e a Fera É o quê? É o chip do Belo e a Fera Acho que é isso o nome dele 5 euros Eu vou levar Para tomar café De manhã Olha, ela ainda é tortinha Porque ele é assim Mas de alguma coisa É, viu? Chip Tem almofada também Só que a almofada está feia Está Mas a caneca está bonitinha Vou pegar uma caneca A gente não tem noção De como estamos cansadas Mas a gente vai sair para comer Pois é E está muito frio Lá na rua Provavelmente Eu não tenho que lavou o cabelo Também Também Bom dia Terceiro dia aqui Mais ou menos Segundo, né? Estou saindo aqui do hotel agora Gente, olha só Amei Amei Postei lá para vocês no Instagram Se você não me segue Segue lá no Instagram A gente está saindo aqui do Porto Vamos para Aveiro Agora E então Eu vou mostrar para vocês Todos os caminhos Eu amei essa make Então Se você ainda não se inscreveu No canal Se inscreve Porque vai ter muita coisa legal Por aí, tá? Então vamos Segunda-feira E eu não apareci aqui de manhã Porque eu estava morrendo Acordei cinco e pouca da manhã Para vir na faculdade Eu estou com os óculos Lógico que eu não conhecia os óculos na faculdade Agora estou voltando para Aveiro Que é onde eu estou E essa semana é tipo aí no Brasil Que é só de apresentação Não tem nada de mais Então não sei se eu vou voltar essa semana para cá Para a faculdade Pode ser que eu venho para o Porto Mas não Para a faculdade Não sei o que vai acontecer E as pessoas falam muito rápido E eu não consigo entender Muita coisa que as pessoas falam E eu só fico sorrindo Mas tudo bem Encontrei alguns brasileiros Então Está no ciclo de pessoas Que eu consigo entender o que eles falam Mas é isso aí E agora estou indo para Aveiro Que eu queria ainda gravar vídeo Mas a gente tem muita coisa para fazer Muita coisa de coisa burocrática Para resolver aqui Então Vou mostrando para vocês Como foi meu dinheiro Vemos almoçar aqui em Aveiro Né mamis? É Na beira do Rio Muito fofa essa cidade Voltei para a notícia Para vocês Já são 5h25 aqui Eu tentei comprar o carregador Eu nem sei se eu falei isso para vocês Mas eu estava procurando o adaptador Do computador Gente Se alguém vier para a Europa Traga adaptador Porque aqui é a tomada de dois E tipo Pelo menos Acho que no Brasil todo Né? No Rio São três pininhos Então eu rodei a Aveiro inteira Que é uma cidadezinha Que a gente está aqui E não tinha o carregador Mas a gente achou uma aqui Que eu vou tentar Viver E a gente ficou fazendo Algumas coisas burocráticas E super chato de mostrar Então Eu só quero ir para o hotel Deitar Tomar um banho Fazer nada Fazer nada Hoje o que eu tinha para fazer Eu já fiz Bom dia gente Terça-feira Não vou para a faculdade hoje Porque como Acho que eu disse para vocês Aqui é tipo no Brasil Não funciona nada Na primeira semana de aula E aí eu resolvi gravar vídeos Ó Estou aqui no hotel Estou sozinha Minha mãe foi resolver Algumas coisas E aí eu resolvi gravar Eu estou de pijão Olha como eu gravo o vídeo Resolvi gravar algumas coisas Então Estou aqui Estou cansada Falei muito nos últimos vídeos E é isso Acho que eu vou ficar fazendo isso Agora de manhã Vou gravar vídeo Vou tentar editar Para colocar aqui para vocês E é basicamente isso Olha como está bonito o dia aqui Tem as pessoas aqui Eu estou com um pouco de vergonha Mas eu preciso ficar com a janela aberta Estou aqui no hotel Acabei de gravar O que eu tinha que gravar Ai estou cansada gente Eu amo gravar Mas eu falo muito rápido Não sei se estou falando muito rápido Nos vídeos Se você está achando Que eu falei muito rápido Por favor me conte E eu amei a luz Daqui desse quarto Olha Dessa parede Não sei se a parede está ficando muito bonita Mas achei bem bonito Esse cenário Melhor do que aqueles ali Que eu estava antes Ó Estou vendo A cabeceira é bonita Mas fica parecendo quadro E está super bagunçado Talvez quando a moça Venha limpar o quarto Fique melhor Mas aqui Estou achando a luz Mara Eu esqueci de fumar Para vocês Mas eu estou super feliz Porque eu consegui Achar um lugar aqui Que tem salada E gente Eu sou muito preocupada Assim Eu amo comer besteiras Vocês sempre falam Nossa Você come muito Eu como muito Eu sei Mas eu amo comer Coisas saudáveis também Sabe Eu me sinto super bem Quando eu estou comendo Muita besteira Eu fico irritada Eu fico muito irritada De verdade Pode parecer tipo Ai fitness Não sou Sou preocupada Com alimentação Sabe Estava com saudade De comer saudável E quente Ainda por cima Porque aqui as saladas São completamente frias E eu não gosto De comida fria Mas é isso Pequeno desabafo Sobre a minha alimentação Que eu já estava Ficando super preocupada E aí sempre Quando eu passo pessoas Eu fico um pouco Envergonhada A base são Ah mas as pessoas Estão cagando para mim Então Conseguimos Vim comprar tapioca No shopping Tem uma loja Com várias coisinhas Aqui Naturais Fui secar o cabelo Agora O secador Do hotel Não está funcionando E estou tentando Carregar um vídeo Para o youtube Que eu já tenho Seja o dia de vídeo No canal E é respondendo As perguntinhas De vocês Então provavelmente Esse vlog vai na sexta E já vai ter esse vídeo Lá no canal Então vai lá assistir Você está passando Aqui na televisão Senhora do destino E é isso Estava editando o vídeo Como eu sempre faço Eu esqueci de dar tchau Então eu vim aqui Dar tchau para vocês Vou continuar com o vlog Semanal O vlog semanal Não ficou tão certinho Assim né Porque comecei o vlog Semanal na sexta E meio que encerri Na terça Mas é porque Eu não fiz nada demais Na quarta Então também não tinha O que mostrar Mas eu vou continuar gravando Se vocês gostarem Então não esquece De deixar o seu like Para mim Que é super importante Eu sei se você está gostando Se vocês não estão gostando De acompanhar a minha experiência Aqui em Portugal Se inscreve aqui no canal Se você ainda não é inscrito Porque aí você sempre acompanha Todas as novidades E eu acho que o YouTube Não está avisando Quando tem vídeo novo Então não esquece De ativar as notificações Porque aí você é avisado Sempre quando tem vídeo novo Aqui no canal E a gente se vê No próximo vídeo Beijo